Fala ligados, no vídeo de hoje, obras monumentais, construtores falidos. Algumas construções são tão grandiosas e magníficas, que se perpetuam através do tempo, deixando um legado inestimável. Se tornando assim referência, seja pela tecnologia empregada, complexidade, beleza ou suntuosidade que as caracteriza. Mas e as pessoas que as idealizaram e patrocinaram as suas construções? Será que na época de suas edificações, foram consideradas histórias de sucesso? Certamente não. Destacamos três dessas obras antigas e monumentais, que levaram os seus construtores à ruína financeira ou mental. Começamos com a história do Rei Luís II da Baviera, na Alemanha. Ele simplesmente foi o grande inspirador do icônico Castelo da Cinderela, que vemos hoje, em filmes e parques de diversão. Ficou conhecido como o Rei Louco, na época em que viveu, o século XIX. Luís II, ainda adolescente, foi obrigada a ocupar a coroa, e as obrigações do cargo, não apenas o desagradavam, mas também o abalavam emocionalmente. Essa aversão ao trono foi crescendo, e com ela veio a obsessão pela construção de grandes palácios. E numa época em que os castelos e as fortalezas já não eram mais necessários do ponto de vista estratégico. Neste caso foram apenas formas para satisfazer os seus sonhos e delírios. Assim foi construído o suntuoso castelo de Neuschwanstein, o verdadeiro castelo dos contos de fadas, e símbolo máximo da arquitetura romântica idealizada. Hoje um dos castelos mais fotografados e visitados da Europa. É impossível não ser arrebatado pela sua beleza e grandiosidade. Porém, as fortunas gastas com os inúmeros projetos que o Rei Luís II mandou executar, o levaram à ruína. Foi declarado insano, destituído do trono e mais tarde exilado. A cidade de Barcelona, na Espanha, está intimamente ligada à figura do genial arquiteto Antony Gaudí. As suas criações estão por todas as partes da cidade, e mais parecem ter saído das páginas de fantasiosos contos de fadas. As suas formas, cores e linhas sinuosas são únicas e marca registrada do arquiteto catalão. Porém, a obra mais icônica de Barcelona é sem dúvida a Catedral da Sagrada Família, que está em construção há 138 anos. O projeto não foi idealizado por Gaudí, que no início fez apenas algumas alterações. Mas devido à sua genialidade de criação, rapidamente o projeto foi sofrendo alterações, e em pouco tempo assumiu a sua condução. Passando a dedicar a maior parte dos 40 anos restantes de sua vida a esse projeto. Já nos últimos 13 anos de vida, Gaudí se dedicou exclusivamente à Sagrada Família. Tendo grandes dificuldades para captar recursos para a obra, além de enfrentar problemas de saúde, pois não se alimentava adequadamente. Sua obsessão ficou tão grande, que praticamente passou a morar no canteiro de obras. E em meados de 1926, foi atropelado por um bonde, e acabou falecendo. Mas o templo expiatório da Sagrada Família, ou simplesmente Sagrada Família, mesmo que ainda não esteja concluído, se transformou no maior legado do genial arquiteto. Esse grande templo católico de Barcelona, hoje é considerado por muitos, como a obra-prima da arquitetura modernista catalã. Muitos acreditam que o Taj Mahal é um palácio, mas na verdade é um mausoléu, erguido em homenagem a um grande amor. Construído na cidade de Agra, se tornou um dos maiores símbolos da Índia. A história começa com um príncipe chamado Shah Jahan, que viveu no século XVII, e cuja esposa favorita conhecida por Montaz Mahal, acabou tendo complicações no parto e falecendo. A partir de então ele se dedicou a construir um mausoléu para sepultar a sua amada. A obra se estendeu por mais de 20 anos, e foram necessários cerca de 20 mil trabalhadores. A construção foi toda revestida em mármore branco e várias pedras semipreciosas. A cúpula do mausoléu com 25 metros é a estrutura que mais se destaca. Após a construção do Taj Mahal, Shah Jahan pretendia construir seu próprio mausoléu, mas a sua obsessão e a grande fortuna gasta, fizeram com que seu filho primogênito alegasse sua insanidade. Rapidamente ele foi destituído do trono e aprisionado no palácio da família, de onde, até o fim de sua vida, passou a enxergar pelas grades da janela, o mausoléu de sua amada. Se você gostou deste conteúdo, ajude o canal a crescer para trazermos mais fatos e curiosidades interessantes para você. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações, e se possível contribua através do nosso link de doações. O caos está no canal, deixe o seu like, ative o nosso grupo. Obrigado.